Olha só, a Polícia Civil do Piauí realizou a Operação Vila 1 em regeneração. O alvo dessa operação foi um lava-jato que servia como ponto de venda de drogas. Prisões foram efetuadas e materiais ilícitos também foram apreendidos. A delegada à frente dessa operação tem mais detalhes pra gente. Sobre a Operação Vila 1, realizada na manhã da terça-feira do dia 17 de outubro, se deu para fins de desarticulação do ponto de venda de drogas no município de regeneração. Na ocasião, três pessoas foram presas e conduzidas à delegacia em virtude de ter sido configurado o flagrante delito tanto do crime de tráfico de drogas quanto de associação criminosa. A gente destaca que a operação foi realizada em um estabelecimento de serviços de lava-jato e que servia como fachada para comercialização de entorpecentes. A gente destaca também que a ação foi feita pela delegacia de Amarantes com o apoio do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, e também com o apoio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, o DRACO. Durante a operação, a gente ressalta que foram apreendidas drogas como poções de substâncias análogas à cocaína, maços de cigarro, cadernos de anotações, cartuchos de calibre 380, carabinas, cartões de crédito, quantias em dólares americanos, dólares canadenses, entre outros objetos. A operação ainda continua, em virtude de outras pessoas estarem em investigação. Obrigada. Um lava-jato. Assim como esse lava-jato, outros estabelecimentos funcionam aí como as famosas boca de fundo. Exatamente. Pontos de venda de drogas. Isso está espalhado por toda a cidade, por todo o Piauí, só que a polícia tem linhas e mais linhas de investigação para realmente desarticular esses pontos aí que servem, que nutrem o tráfico de drogas em todo o Estado. Obrigada.